Sem café e sem água, punição provocada por Kali foi por conta de xixi. Eles acordaram inclusive hoje cedo com o alarme da produção logo ali nas primeiras horas do dia e ficaram irritados. A Kali ficou revoltada com as críticas dos peões e foi consolada pelos amigos dela. Pois é, isso porque, claro, ela não gostou muito do que aconteceu, ela ficou brava durante a madrugada. Quem assistiu o vídeo das nove aqui do Bora Comentar, também do canal de corte, sabe muito bem que eu falei pra vocês que a Kali falou que vai jogar tudo na cara do Laranjinha. Porque aparentemente foi o Laranjinha que teria dito primeiro que ela tinha feito xixi ali no gramado da área externa, o que é proibido. Eles não podem fazer esse tipo de coisa porque gera punição. Você também sabe que a segunda punição que eles tomaram, ainda de madrugada, com todo mundo acordado, foi porque eles entraram com objetos dentro da casa. O que também não é permitido pelas regras do jogo, certo? E isso também gera punição, o que atrapalha a vida de todo mundo ali. A Kali se justificou e disse que errou ao urinar fora do banheiro. E ela disse, eu sei quando eu erro e eu também sei pedir desculpas. Faz parte do ser humano, teria dito ela. Pois é, então pelo menos a moça reconheceu o próprio erro, né? Agora, não tem porque ela ficar brava com as pessoas, porque quem tem que ficar bravo com ela, se alguém tem que ficar bravo nessa história, são as pessoas que tomaram punição por causa dela, né? E essa punição aí praticamente foi individual, não dá pra ocupar bebê. Quer dizer, a Kali também ficou mais doida do que o padre do balão, né? Lembra do padre do balão? Pegou o... a gente nem sabe onde o moço tá. Pois bem, é isso. O que vocês acharam da punição, hein? Comenta aí e vai deixando o like também, não esquece não. Siga o perfil.